É o item de número 4, relativo ao pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pelo sindicato da indústria de fiação e tesselagem geral do estado da Paraíba em face da resolução homologatória número 2291 de 2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da energia da Paraíba, assim como deu outras providências. O relator diretor André Peptoni e há um pedido de sustentação oral para este item. Na 31ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 22 de agosto de 2017, este colegiado por unanimidade homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da energia da Paraíba, que vigorou a partir de 28 de agosto de 2017, que conduziu a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,55%, sendo 16,38% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,94% para os conectados em baixa tensão e também a resolução de outras providências. Essa decisão foi consubstanciada pela resolução homologatória 2291 de 2017. Inconformado com a decisão administrativa do colegiado, o Sindicato da Indústria de Fiação e Tesselagem, em geral do Estado da Paraíba, protocolizou pedido de reconsideração e, nesse pedido, o Sindicato demandou excluir os componentes financeiros em cargo de serviço de sistema e em cargo de energia de reserva e a previsão para o risco hidrológico, a semelhança do que fora realizado nos autos do processo em tela. Esses autos se referem ao processo tarifário da SEMAR. E pleiteou também o Sindicato e excluiu os ajustes financeiros da reversão de Angra 3. Bom, em 18 de setembro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a esta relatoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Frederico Acon, representante da Energiza Paraíba, distribuidora de energia. Bom dia, senhores diretores, secretário-geral, senhor procurador. Na verdade, vou fazer uma explanação breve aqui, trazer alguns números que podem contribuir com a análise. Como o doutor André Pepitone citou, o reajuste tarifário, esse pedido de reconsideração foi feito com base na decisão da diretoria do processo da SEMAR. Só que, diferentemente do processo da SEMAR, quando esses ajustes foram decididos antes de vigorar a resolução homologatória, no caso da Energiza Paraíba, nós já temos a resolução homologatória vigorando, de forma que nós temos alguns números já realizados que podem contribuir na análise dos senhores. Bom, então, como falado, a resolução homologatória passou a vigorar a partir de 28 de agosto do ano passado, e um dos quesitos trazidos no pedido de reconsideração foi a exclusão do fator considerado ao risco hidrológico. Como falado, foi previsto um valor de R$ 50 milhões para essa rúbrica, e até dezembro de 2007, já descontados os valores pagos pelos consumidores, ainda sobra uma diferença de R$ 60 milhões, que será paga até o final desse ajuste tarifário e num carregamento financeiro para o próximo reajuste. Além disso, por fim, apenas destacando mais um ponto, além desse valor já descontado a bandeira tarifária, a Energiza Paraíba já está com um carregamento financeiro de R$ 87 milhões para o próximo reajuste, de forma que acredito que a aprovação desse valor vai carregar ainda mais o próximo reajuste tarifário, que eu acredito que não seja o desejo dos consumidores, enfim, nem da diretoria. Pelo menos, obrigado. Obrigado. Procuradoria? A Procuradoria avaliou esse pedido de reconsideração e encontrou um óbvio de conhecimento que é com relação à intempestividade, porque o recorrente apresentou a peça, uma cópia, um scanner, e segundo a norma 18 da ANEL organizacional, exige que os originais sejam entregues em cinco dias, o que não foi feito. Então, é importante até diferenciar quando o agente apresenta uma peça digital com assinatura digital, não é necessário apresentar o original, porque isso já supe. Agora, quando o agente apresentar uma cópia, ele está sujeito, sim, ao prazo de cinco dias para apresentar os originais. O que não impede, todavia, também, que a diretoria corrija de ofício algum vício na decisão recorrida. Então, a Procuradoria opina aqui pelo não conhecimento do recurso. Bom, nos termos do artigo 50 da Resolução Normativa 273, de 2007, resolução esta que disciplina o processo administrativo da ANEL, é cabível pedir de reconsideração contra a decisão adotada pela diretoria em única instância, o que é o caso, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. A Resolução Homologatória 2291, que homologa o resultado do processo tarifário da Energiza Paraíba, foi da relatoria de Dr. Tiago, decorre de decisão em única instância e foi publicada no dia 28 de agosto, que foi uma segunda-feira. E, dessa forma, o prazo recusal iniciou-se no dia seguinte, dia 29 de agosto, uma terça-feira, e terminou o dia 7 de setembro, uma quinta-feira, que era dia não útil. Então, esse prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, sexta-feira, 8 de setembro. Verifica-se que a recorrente interpôs uma petição recusal no dia 8 de setembro pelo sistema de protocolo digital da ANEL. Ocorre que os respectivos originais foram protocolados somente em 18 de setembro, portanto, após os cinco dias do término do prazo. Deve-se, pois, então, como disse o procurador, concluir pela interpretividade do recurso. Esse processo estava pautado, senhores diretores, se recordam, na sessão passada, e retirei de pauta, por uma questão não de mérito, mas de forma, e a discussão era justamente essa, e é que eu gostaria de explorar um pouco. Hoje, pode ser feito o protocolo digital desde que tenha assinatura digital. Tendo assinatura digital, não é necessário o agente protocolar fisicamente o seu recurso. Então, na terça-feira passada, havia essa dúvida, se o recurso foi encaminhado via o protocolo digital com assinatura digital. Então, estava com assinatura digital, falava, olha, uns cinco dias não se aplica, ele protocolou oito dias depois, mas é indiferente, nem protocolar precisava. Então, eu tirei de pauta até para, junto com a Secretaria-Geral e a Procuradoria, a gente esclarecer. E não se verificou isso. A gente encaminhou digitalmente o recurso sem assinatura digital. Então, quando isso é feito, ele pode fazer no último dia do prazo e tem cinco dias após o protocolo para protocolar o mesmo documento assinado que encaminhou digitalmente. A gente não pode mudar o documento. Então, naquela terça-feira, a gente não havia segurança se tinha ou não assinatura digital. E agora está claro que não tinha. Então, diante disso, a gente tinha cinco dias após o término do prazo para fazer o protocolo e não o fez. Então, o recurso, como diz o procurador, é intempestivo. Então, dessa maneira, não merece conhecimento. A Procuradoria Federal já opinou em processo análogo, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer recurso interposto fora do prazo. E sobressai também observar entendimento do STJ, nesse sentido, que o recurso intempestido não deve ser acatado. Porém, destaca-se que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração, o não conhecimento do recurso não impede que a administração de rever de ofício um ato ilegal. Então, a gente avaliou a decisão e buscou encontrar, se identificar alguma ilegalidade. E, no caso, verifica-se que a resolução homologatória 2.291, de 2017, não padece do vício de ilegalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias da ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferido por autoridade competente para tanto. Acresce-se que, ainda que fosse tempestivo o recurso, o que se admite apenas por hipótese, nada há de ser corrigido na decisão recorrida. Já vista que, diferente do que ocorreu no processo da SEMAR, nos autos em tela, a SEMAR, mediante carta de número 55 de 2017, de 15 de agosto, avaliou as projeções de despesas da parcela A para a revisão tarifária. E o mesmo procedimento não foi realizado pela Energisa Paraíba. Esse ato, digamos assim, não é uma imposição da ANEL. Esse ato, até preservando os dispositivos do contrato de concessão, tem que ser uma ação em conjunto com a distribuidora. Então, anote-se ainda que a decisão relativa ao componente financeiro associada ao risco hidrológico foi adotada nos contextos regulatórios e tarifários da SEMAR e das contribuições e dos debates travados na audiência pública 4 de 2017, razão pela qual não pode ser estendido automaticamente a Energisa Paraíba, cujas realidades regulatórias e tarifárias são distintas, ainda que atuem na mesma região do país. Frisa-se, todavia, que independente do valor da previsão utilizada para fixar as tarifas, os efetivamente despendidos pela distribuidora a título de encargo de serviço de energia de reserva ou risco hidrológico, a maior ou a menor, serão normalmente capturados pela conta CVA para devolução ou repasse aos consumidores no próximo processo tarifário. Ou seja, o financeiro é o mesmo. O econômico é o mesmo, a gente está tratando de financeiro, a conta é zero, a distribuidora, a questão da aquisição de energia é neutra para a distribuidora. Aqui a gente está discutindo a previsão que vai ser gasto e pode se passar um pouco mais, um pouco a menos, a CVA no processo seguinte regulariza essa questão. No caso da SEMAR, pelas especificidades para tanto, não foi passada essa previsão, tendo a empresa assumido e ao termo do processo tarifário devolvido para a empresa via CVA. Quanto aos ajustes financeiros da reversão de Angra 3, transcreve-se o seguinte trecho do voto, condutor da resolução homologatória 2.291, que foi preferido pelo diretor Tiago. Então, na ocasião, o diretor Tiago colocou, ressalta-se ainda que nas faturas reconhecidas da CVA, encargo civil-sistema e energia de reserva, do atual processo tarifário, já está sendo observada a devolução do componente de receita fixa de Angra 3, que compôs a provisão do encargo de energia de reserva no processo tarifário 2016 da concessionária, devidamente atualizado pela SELIC. Então, frisa-se, pois, que ainda que fosse tempestivo o recurso, a resolução homologatória 2.291, 2017, não padece de vício e ilegalidade. Então, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.54.78.2016, de 97, voto por não conhecer, haja vista a intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tesselagem Geral do Estado da Paraíba, e faça a resolução homologatória 2.291, de 22 de agosto de 2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza para a Iba. É o voto. Nem discussão, nem votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por não conhecer, haja vista a intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pelo Sindicato da Indústria de Fiação e Tesselagem, em geral, do Estado da Paraíba, em face da resolução homologatória 2.291, de 2017. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.